É uma associação que surgiu com o objetivo de dialogar sobre políticas públicas. Se fazer ouvir, gritar, reclamar e também qualificar o nosso discurso para conseguir fazer esse diálogo com o poder público. E estou integrando essa chapa agora com o desafio de trazer um pouco dessa parte esportiva dos esportes urbanos com bicicleta, em que a gente possa viabilizar coisas para esses ciclistas também que estão espalhados pela cidade. A gente quer diversificar um pouco mais da participação de pessoas que a gente tem hoje, tanto com gênero quanto com outras regiões da cidade. A gente está pegando sete anos de história da organização, vai enfrentar uma série de desafios. A ideia de grandes desafios é um pouco a gente integrar com movimentos, com organizações, com uma ideia de mobilidade ativa que a gente vem consolidando na cidade de São Paulo. Uma cidade que tem um trânsito extremamente violento e hostil, e uma cidade que também tem muita gente que pedala e tem muita gente que faz coisas legais e interessantes. A ciclocidade tem um papel de liderança nesse espectro e a gente vai fortalecer isso e acho que ao mesmo tempo os desafios institucionais internos. Não só de democratizar, mas de promover equidade de gênero e também de oportunidades. E direito das mulheres de não só de pedalar na cidade, mas de ocupar cargos de direção na sociedade civil, no poder público, como interlocutoras da mobilidade ativa e de cidades mais comuns. Eu sei que a gente vai dar continuidade para algumas coisas de extremo sucesso da ciclocidade, como a oficina mão na roda, como as contagens de ciclistas, as pesquisas que a gente tem feito. Eu acho que a gente vai dar continuidade, vai melhorar, vai ampliar, e obviamente a gente quer que as associadas e os associados façam parte desse crescimento. Acho que fica aí o convite para se associarem e ajudar essa organização a crescer de forma horizontal. Pedalarem e se associarem principalmente às mulheres. A ciclocidade homenageia Detinha Som, uma das maiores lideranças pelo uso de bicicletas no Espírito Santo. Detinha sempre nos iluminou com sua sabedoria, ativismo, empolgação e principalmente com seu sorriso. Nós, ciclistas de São Paulo, ficamos honradas e honrados com as inúmeras vezes em que pudemos estar com ela, especialmente durante o Psicultura, onde ela nos brindou com seu conhecimento e acúmulo como profunda conhecedora da ciclomobilidade. Detinha foi também uma das voluntárias mais aguerridas do evento. Elas nos deixou ensinamentos e saudades para a vida. Voe Detinha, que por aqui seguiremos carregando e pedalando seu legado. E aí E aí E aí E aí E aí